Deixa que eu falo, tudo bem galera? De volta aqui no canal e eu quero falar de pelo menos três jogadores que tem esse jogo como jogo da oportunidade. O Mike na lateral esquerda, esse deve começar o jogo, o Cristaldo no meio campo, que eu acredito que comece o jogo, e o Duqueiroz, que poderá começar o jogo, porque daqui a pouco tem alguma surpresa do Renato aí, não deixando o time tão faceiro assim, afinal de contas ele vai jogar, ou pelo menos deve jogar, pelo que a gente está acompanhando, contra o final de ataque ali com o Gustavo Nunes, o Pavão e o Diego Costa. Vamos falar sobre esses três jogadores que tem a oportunidade de colocar na cabeça do Renato. Olha, se tu tinha dúvida, não tem mais, agora está definido, pode deixar a camisa comigo, até rimou. Vamos falar disso? Depois da vinheta. Esse vídeo para KTO, vai agora em KTO, não foi ainda fazer o teu registro? KTO.com, não tem aplicativo, é site KTO.com, faz o teu registro, usa o cupom BAGÉ, porque daí de cara tu vai ganhar 20% de bonificação já no teu primeiro depósito. Vou colocar aqui a tela da odd que está pagando nesse momento o Grêmio contra o Brasil de Pelotas. O Grêmio é muito favorito, por isso que é uma odd menor. Bom, mas aí tu pode aprimorar, potencializar, vitaminar esses mercados. Vai no site ali, usa o cupom BAGÉ para ganhar 20% de bonificação já no teu primeiro depósito, em KTO.com. Qualquer dúvida, tu aciona o suporte. O suporte, tu não vai falar com uma máquina, tu fala com um ser humano que está do outro lado da linha, te esperando para responder as tuas dúvidas. Ah, e um detalhe que tu pode fazer, tá? Tu pode jogar, por exemplo, e ambos marcam, se tu acha que os dois times vão fazer gols. Ou ambas as equipes marcam, tu pode colocar não, considerando que só um dos times vai fazer gol. Tu pode criar a tua aposta para potencializar. Entra no site agora e qualquer dúvida, tu aciona o suporte. KTO.com, usa o cupom BAGÉ. Bom, vamos lá. Mike, lateral esquerdo, né? Esse está recebendo a oportunidade do Renato em função da lesão do Reinaldo e naturalmente ele vai acabar se firmando ali como titular da lateral esquerda. Mas é um jogador que chegou há pouco tempo, então naturalmente ele precisa mostrar para o Renato que ele tem capacidade de mesmo depois com a volta do Reinaldo, ele seguir como titular. Então esse é um dos jogadores que precisa aproveitar essa oportunidade. Por que eu estou citando o Cristaldo? O Cristaldo, galera, eu já falei várias vezes, não custa repetir. É a contratação mais cara da história do Grêmio. O Grêmio pagou 4 milhões e meio de dólares pelo Cristaldo. Eu sei que se a gente olhar lá a análise de desempenho com os aplicativos especializados nisso, tipo sofá score, vai mostrar que ele tem ótimos números, aproveitamento de passe. Só que na prática, o torcedor do Grêmio, que é aquele camisa 10, que é mais ou menos a função que ele executa, o cara que põe a bola embaixo do braço bate no peito e decide o jogo. Ou pelo menos pifa todo mundo. Sabe? Aquele cara que seja realmente letal, que seja decisivo. O Cristaldo ainda não é esse cara. E tanto é verdade que o Renato normalmente, quando tem que substituir, substituir o Cristaldo nesse segundo tempo. E mais, eu não sei se o Cristaldo vai começar como titular. Eu estou considerando que ele comece, porque o Grêmio jogando em casa, o Grêmio tende esse ataque mais ofensivo lá com o Gustavinho, com o Pavão e com o Diego Costa, eu quero crer que o Renato vai soltar um pouco mais o time, para pelo menos tentar empurrar o Brasil de pelotas no primeiro tempo, forçar o Brasil a jogar no campo defensivo do time de pelotas. Agora, eu não duvido que o Renato daqui a pouco saque o Cristaldo e comece com um trio de volantes de novo. Com o Pepe, com o Vilaçante e com o Duqueiroz. O Duqueiroz, eu só não gostei do Duqueiroz no Grenal. Para mim, ele entrou meio que fora de rotação do clássico. Mas era o primeiro clássico dele, era apenas o segundo jogo que ele estava entrando. A equipe, de maneira geral, não correspondeu tão bem assim ao longo do jogo. Mas eu gosto do estilo de jogo do Duqueiroz. Ele dá dinâmica, ele dá movimentação, ele faz a cobertura ali quase naquele efeito limpador de para-brisa, em que ele cai pelo lado esquerdo, ora pelo lado direito, dando essa cobertura aos laterais. Se bem que o lateral Mike, que vai jogar hoje como titular na ausência do Reinaldo, ele é muito mais de potencial defensivo do que ofensivo. Então, até acredito que não vai se preocupar tanto assim com cobertura, espero eu, o Duqueiroz. Mas essa é a dúvida. Eu acho que o Renato vai com o Cristaldo, mas é achismo. O Renato pode estar na manga e eu acredito que a dúvida do jogo seja essa. Se começa o Cristaldo ou se começa o Duqueiroz. Eu começaria com o Duqueiroz no time e o Cristaldo, porque eu tiraria o Pepe. Mas o Renato não vai fazer isso, mas eu estou dando a minha opinião. Para mim, seria Cristaldo e Duqueiroz, com o Vila Sante junto e o Pepe fora do time. Mas não acredito que o Renato faça isso. Acredito que o Renato ainda vá com Kaique, João Pedro, Jeromel, Kahneman e Mike, Pepe, Vila Sante e Cristaldo, Pavon, direita, Gustavo Nunes, esquerda e lá na frente, o Diego Costa. Vamos ver que time dá, mas eu faria isso. E aí, tu concorda comigo que o caminho seria manutenção do Cristaldo, entrada do Duqueiroz e a saída do Pepe? Eu, pelo menos, faria isso. Mas esse é o jogo da oportunidade para esses três caras que eu acabei de citar. Se inscreve no canal, dá o like, aperta o sininho para receber as notificações, porque eu volto a qualquer momento, daqui a pouquinho, já tem jornada do Bagé no ar a partir das quatro e meia da tarde, às seis e meia da tarde ou da noite, como queira, uma bola rola para a partida única, hein, da quartas de final, valendo vaga na semifinal do Gauchão para Grêmio e Brasil de Pelotas. Até daqui a pouco.